Oi pessoal, hoje eu estou muito feliz que eu estou aqui com um surfista profissional conhecidíssimo no mundo inteiro, nada mais que o Derek Cabello. Nossa, Derek, prazer te ter aqui. O prazer é meu, bom dia pessoal. Estamos aqui, como vocês estão vendo, diretamente de Shelly Beach. Isso. Uma praia do lado da minha casa, mas que a Márcia demorou mais ou menos 40 minutos para poder viajar. Não, não foi 40 minutos. Cara, ele entrou no carro, né, eu fiquei tão assim, ansiosa, nervosa, excited, que eu acabei viajando. Estava 2 minutos daqui, eu demorei uns 25 minutos para chegar. Ela quase atravessou as lábias em Beach inteira, quase foi parar lá em Palm Beach. Mas não é. Aqui estamos. Que prazer enorme. Outro dia eu te encontrei na rua sem querer, quase tive um ataque cardíaco. Falei, gente, o Derek. Eu que quase tive um ataque cardíaco. Eu vi alguém gritando do outro lado da rua. Falei, alguém está passando mal, alguma coisa. E o Derek, o Derek. Gente, é você. É um orgulho para o Brasil todo. Você não é só surfista, você agora também. Está envolvido com o Skate Speed. Como é que fala o esporte? A gente fala Skate Speed, que a gente não entende quando você fala um Downhill Speed, mas o nome certo a gente fala Downhill Speed. Que é o que a gente faz no Skate Longboard. Aquele Skate um pouquinho maior, com as rodas maiores. Que legal. Não, mas é incrível. Eu assisti um vídeo de você descendo o Downhill. Eu vou até pegar um pedaço e vou colocar aqui para vocês verem também. Incrível, você é muito rápido. Você é louco, né, Derek? Claro que você é uma pessoa que tem parceiros. E pessoas que estão sempre ali com você, acreditando também nas suas qualificações como esportes. E eles entram ali e vão com você e fazem parte da tua história, na verdade. Então, assim, graças a Deus eu só tenho a agradecer. Tudo quanto é lugar que eu vou, tudo quanto é esporte que eu tenho feito. Deus tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida. E não é diferente com o surf e com o skate. Eu sempre estou com uma pessoa do lado, seja quem for, em qualquer lugar. Sempre tem uma pessoa ali que vai estar sempre surfando comigo. E vai estar fazendo, andando de skate comigo. Então, eu sempre tenho um companheiro. Excelente. Muito bom. E a gente resolveu mudar de lugar, gente? Porque aqui estava melhor para ele hoje. Bom, voltando. Você veio nascer em Guarapari. Você está com 22 anos agora? 23. 23 anos. Eu nasci em Guarapari, espirito santo. Um lugar maravilhoso. Clima tropical. Dereck, conta para a gente, de onde saiu tanta perseverança? Você é uma pessoa que, além de ser um profissional do esporte, eu acho que o mais me encanta em todos é a sua perseverança, o seu desejo de vencer. Gente, você está no meio de sempre milhões de celebridades, as pessoas te amam. Conta como é que é isso? De onde surgiu tanta perseverança? Então, é, você falou a palavra certa, perseverança e desejo, né? Porque sempre quando a gente quer algo na nossa vida, se primeiramente a gente estiver ligado a Deus com o nosso coração, com a nossa fé forte e a gente perseverar e ter determinação, a gente vai conseguir superar os nossos desafios. Por exemplo, se eu vou surfar em algum lugar que, sei lá, não precisa ser ondas grandes, mas um lugar que é perigoso, que tem pedra e que você pode se machucar e que é difícil de dropar uma onda. E eu penso assim, pô, se o perigo é desse tamanho, gigante, e tem essa dificuldade de todo tamanho, se eu realizar isso, imagina que tamanho que vai ser o prazer. Então, é através disso que eu venho alcançando meus objetivos. É, e eu vejo você um homem de muita fé, porque todos os seus posts no Facebook, no Instagram, que aliás, você tem tantos seguidores, as pessoas realmente te adoram. E aí, gente, muitos e muitos seguidores lá, que eu entrei nas suas páginas, as pessoas escrevem tantas coisas legais pra você. Você é um homem de fé e todos os seus posts nas redes sociais, você sempre agradece a Deus. Deus é o teu segredo ou você tem um outro segredo aí? É, Deus, ele é o meu segredo aberto. E eu gosto de compartilhar isso com as pessoas, de mostrar pro mundo o que ele tem feito na minha vida e o quanto a minha fé é importante pra me ajudar a conquistar o que eu tenho conquistado. Sim, muito lindo. E me conta, o que que te trouxe aqui pra Austrália, cara? Ah, os cangurus, olha isso, né? Claro, além do surf, né? Então, falei dos cangurus, depois de quatro vezes que eu vim na Austrália que eu consegui tirar uma foto com o mundo. Eu vi! Mas, enfim, o que me trouxe pra Austrália foi, eu tive a oportunidade de vir participar de um evento que se chama Stantoe Event, que é um evento que é feito para as crianças, pra mostrar pras crianças como ter uma boa escolha de vida, como ir por um caminho certo, não ir para o caminho das drogas, não ir para o caminho... um caminho que não seja legal, entendeu? Então, ocorre esse evento todo ano, eu falei, pô, um dia eu espero voltar. Aí, passou um ano... é, fica à vontade, eu. Passou um ano, eu voltei pra fazer um trabalho pra Kellogg's, pra Dante Green, fiz uma campanha comercial pra eles, que se chama Unstoppable, e voltei pra cá no início do ano, em fevereiro. Cara, aquela campanha do Unstoppable, sério, arrebenta, eu vou tentar pegar um pedacinho também e colocar aqui na entrevista. Você é a pessoa pra ser dessa campanha, Unstoppable, a pessoa que ninguém consegue parar, né? Então, foi, foi uma campanha bem legal, eles fizeram um trabalho super legal, não por ter sido comigo, mas a ideia dos caras foi sensacional. Enfim, e daí eu vim pra cá no início do ano e fiquei mais louco ainda com a Austrália. Falei, nossa, isso aqui pode ser um projeto de vida. A gente nunca sabe o que Deus tem planejado pras nossas vidas, né? E eu já tava com o plano de morar na Califórnia, aí eu ia direto pra Califórnia, tipo, uma vez em cada três meses, ou vários meses seguidos, Hawaii, direto. Eu lá na Califa, né, já com meio que tudo planejado pra começar a dar entrada no meu lugar, pra brincar, do nada eu peguei e falei, quer saber, eu acho que eu vou pra Austrália. Do nada, do nada. Eu tinha ido pra Indonésia uns meses antes, voltado pra Califa, eu falei, quer saber, eu acho que eu vou pra Austrália. Aí, então eu cheguei aqui em Agosto, aqui pra Indonésia, voltei, tô aqui, e tô gostando, tô amando, a Austrália tá no meu DNA, é sensacional, me identifiquei muito, ainda mais essa região aqui de Manly, é bem minha cara, é bem surf, claro, amo os Estados Unidos, amo a Califórnia, é um lugar como eu fiquei lá há um tempo, eu não tinha planejado de morar, moraria lá fácil também, mas no momento, teu chamado é aqui na Austrália. Eu acho que meu chamado é aqui. E Derek, assim, eu vou te fazer uma pergunta que soa até estranho, porque você não vê a Austrália, né, e a gente, que a Austrália é, é lindíssima, você sente, né, a beleza da Austrália, né, porque nós vemos, você sente, né, a beleza. Claro, eu posso sentir o quanto esse lugar é maravilhoso, as praias lindas, verdes em tudo quanto é lugar, água do mar extremamente clima, pô, se você quer ir nadar aqui no rabo, no rabo, você vai, não tem problema, não tem sujeira, a cultura educada, a gente só sente falta um pouquinho da nossa comida lá do Brasil, não mais? É, eu já ia falar, eu acho que o que você sente falta é a comida. Como você é brasileiro, espero que você me convida pra almoçar na sua casa um dia. Vou convidar. Depois dessa entrevista. Vou fazer um banquete pra você, Derek, vou te convidar. Então. Ai, que legal. Dereck, quais são os planos do futuro? Tem alguma coisa assim, pronta na sua carreira?